Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Schauer e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, aqui temos diversos vídeos, já temos aqui os vídeos de estendido, do Nordeste, do Cone Sul, Centro-Oeste, Sudeste, excesso de chuva melhorando no Mato Grosso do Sul e uma pequena melhora na previsão para o Nordeste, melhor do que nada. Hoje nós vamos ter o do Brasil, com foco também aqui em Santa Catarina, começando pelo Santa Catarina, do alerta da chuva, da situação e possível chuva que vem vindo aí de novo, talvez uma quarta onda. Então vamos torcer que não seja complicado. E os nossos canais parceiros, dentre eles o Tempo e o Dinheiro. Se der, acho que hoje, não sei se ainda vou conseguir fazer o El Ninho. Se não conseguir fazer o El Ninho hoje, tenho no sábado e deixar para o dia mesmo na quarta-feira. Anda bem apurado essa semana. Então, o pessoal pode ajudar o canal, vindo aqui no Ronaldo Coutinho, tem o Valeu, ou aqui o Pix, qualquer valor, a gente agradece muito. Nosso patrocinador, Segna, que é o GPS Agrícola, uma importante ferramenta do Homem do Campo, pode ser comprada com desconto, avisando que vira propaganda aqui no canal. Catarinense, de atuação na América Latina, propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso no Brasil. Parabéns, colônia e motorista, siga firme, nunca desista. És guerreiro, a gente reconhece, temos o apoio da Segna GPS. Parabéns, colônia e motorista, na lavoura ou então na pista. Tu trabalha, nosso Brasil cresce, aquele abraço da Segna GPS, ou melhor GPS. Antes, vamos ver aqui, nós temos aqui, na imagem satélite, já temos a nossa região aqui, tem áreas de chuva pegando aqui o centro-leste do Paraná, o norte de Santa Catarina, essa região aqui já é um problema, porque está com áreas de enchente aqui na região de Mafra, Rio Negrinho, acho que Canoinhas também. Na imagem aqui do CIMEPAR também aparece, nessa área aqui, entre Ponta Graça, Guarapuava, divisa de Santa Catarina, Curitiba e litoral do Paraná. E na imagem do satélite, nós temos também aqui, vamos dar um F5. Todo o estado praticamente nublado, norte do Rio Grande do Sul, Paraná também e vento sul. Em Floripa agora, estamos aqui, com o tempo nublado, frio na capital, 18 graus. Aqui na serra também está frio, a temperatura agora de 7,7, a temperatura está nublado e está bem gelado. E lá no litoral, nós temos com o mar agitado, também no rincão 15,7. Enfim, nós estamos com o tempo bem chato aqui, com bastante nebulosidade. O Rio Itajaia Sul, em Rio do Sul, está com 17 metros e 73, isso às 9h40 da manhã. E ali, Blumenau também está acima dos 10 metros. Vamos ver como é que está aqui Blumenau. Estava 10h26, vamos ver se vai... 10h15, está caindo gradativamente, chegou ao máximo de 10h76 e agora começa a cair gradativamente. E vamos tendo aqui para entre 15 e 17. Hoje vai ficar com o tempo assim nublado, alguma garoa, algum chuvinho, como vocês estão vendo ali no Norte do Estado. Sábado também, continua frio hoje, continua frio amanhã. E aqui preocupa, de domingo a dia 17, que é terça-feira. Está indicando chuva aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Está indicando chuva nesse período. Começa aqui na parte, na parte metade, todo o oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Essa parte aqui de Quareia Uruguaiana. Avança aqui, passando por Santa Maria, Porto Alegre. Toda essa metade norte e oeste do Rio Grande. Bastante chuva entre domingo e terça-feira. Aqui, principalmente, na segunda e terça. Aqui também, no oeste de Santa Catarina, é principalmente na segunda e terça. Sudoeste do Paraná também, Argentina, sul do Paraguai. E aqui na região do Corrientes. Nessa região aqui, tem tanto na terça, quanto também no domingo. Está indicando alguns modelos que colocam uma chuva forte aqui, nessa região aqui, no domingo. E também aqui, na Serra do Mar. Eu peguei esse aqui, que é um médio. Mas esse aqui já dá problema. Uma boa parte dessa chuva vem na terça. Outra parte no domingo. Então, entre domingo e terça-feira, nós poderemos voltar a ter pancadas de chuva e trovada em toda Santa Catarina. Inicialmente, o problema aqui no oeste, principalmente na terça-feira. Pode chover forte, com risco de granizo, vento, coisas do tipo. Rio Grande do Sul também. E o sul do oeste do Paraná. E aqui no Vale, uma chance pequena, mas tem de alguma chuva forte aqui nessa região, no decorrer do domingo, ao longo do dia. E também aqui na Serra do Mar. E depois, aqui, esse aqui está projetando para terça-feira, também, chuvas volumosas na área. Não é nada assim, ainda parecido com o que aconteceu agora. Mas tem que lembrar que os rios estão tudo cheios. As represas estão tudo cheias. Hoje elas estão transbordando e talvez ainda fiquem transbordando, vertendo, pelo menos até sábado ou parte de domingo. Aí depois tem que esvaziar as represas também, para conseguir ter uma condição melhor para qualquer chuva mais forte que venha vindo aí pela frente. Então, tem chance de ter alguma chuva forte no domingo, aqui no Vale, e na terça-feira, em todo o estado. Segunda, alguma coisinha, e terça, em todo o estado, com problemas. Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná, litoral do Paraná, pega aqui o Vale do Rio Guaçu, que também anda com problema. E o nosso litoral, alguma chance. Essa região menos problemática vai ser o sul catarinense. Aqui, de 13 a 22, mais um episódio de chuva nos próximos 10 dias. Chove bem aqui entre o Paraguai, Argentina, Misiones, Norte, Noroeste do Rio Grande do Sul, Oeste da Santa Catarina, Sul do Paraná, Centro-Sul do Paraná e toda a Santa Catarina. Boa parte dessa chuva vem quando? Uma pequena parte pode vir no domingo, mas principalmente entre terça, segunda, terça-feira, e provavelmente na sexta-feira da semana que vem. Então, dos 10 dias, vai vir em 5, 4 ou 5 dias essa chuva. Então, problemas aqui no Rio Grande do Sul, oeste do Rio Grande, com excesso de umidade aqui, principalmente na agricultura. Está muito ruim para conseguir fazer o plantio, colheita da safra de inverno e o plantio da safra de verão. Andamento de hortas comerciais, lavouras de fumo, fruticultura, tudo, tudo, tudo está atrapalhando em função do excesso de umidade, facilitando as doenças e dificultando o combate delas. E aqui no Vale Itajaí, mais um episódio de chuva forte pode vir entre pequena chance domingo, entre segunda, terça, e talvez na outra sexta-feira. Então, está aí o sul do São Paulo também. Tu vem que pega aqui o sul do São Paulo, melhor aqui no sul do Mato Grosso do Sul, no Paraguai também começa a melhorar a chuva. Quando a gente pega aqui os 15 dias à frente, até o dia 27, a gente vê o quê? A chuva vem bem nessa região aqui. Aqui, alguns modelos colocam chuva forte. Tem um que está colocando uma chuva forte nessa região aqui, na terça-feira. Então, terça, domingo e terça, são dois dias que merecem muita atenção no nosso Vale Itajaí e nessa parte norte de Santa Catarina. E aqui, ao longo do mês de 13 a 27 de outubro, a chuva pode ganhar consistência em toda aqui, norte, noroeste, oeste do Rio Grande do Sul. Toda essa faixa, o pessoal do arroz aqui no Rio Grande também continua com uma situação difícil, porque não está dando muita trégua. De maneira geral, a agricultura entre o Rio Grande, Santa Catarina e boa parte do Paraná, nesse começo agora de... esse miolo de outubro, não está fácil. Nessa parte norte aqui do Paraná, nós temos o quê? Nessa região aqui, começa a melhorar a chuva, entre o Moarama e de Palotina, o Moarama indo lá para o norte, pode dar uma melhorada, melhora também aqui no Mato Grosso do Sul, chove bem no sul de São Paulo. Do Paraná, boa parte do Paraná para baixo, aqui nessa região, excesso de umidade, assim como o centro-sul do Paraguai e esse lado aqui da Argentina e Uruguai. Tanto que na anomalia está aqui. Nós estamos com a anomalia acima do normal em grande parte da região sul, mais abaixo aqui nessa área do Paraná, em Mato Grosso do Sul e Paraguai. Nessa região aqui está bem acima da média para os próximos 15 dias. Além disso, ainda tem frio. Para o dia 18, semana que vem, pode ter geada aqui na província de Buenos Aires, isso pode afetar alguma coisa de trigo, geada isolada aqui no Uruguai, na campanha no Rio Grande do Sul e aqui no topo da serra, não dá para descartar na quarta-feira e principalmente na quinta. Tem até temperaturas negativas aqui na nossa região. Então, geada com potencial de danos na semana que vem, aqui no Uruguai, na campanha sul do Rio Grande do Sul e alguma coisinha na província de Buenos Aires. Então, semana que vem, além da chuva, ainda vamos ter condição de, vamos dizer assim, de geada que possa atrapalhar. Na quinta começa com geada, depois vem chuva. Na quinta-feira, já pode ter chuva aqui, nessa região, aqui na Serra, na sexta. É bem complicado essa semana que vai entrar. De treze a vinte e dois, abaixo da média, desde o Espírito Santo, Rio, sul de Minas, centro-sul e leste de São Paulo, Boa Parte do Paraná, toda Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, norte da Argentina e sul do Paraguai. Acima da média daqui para o Brasil e aqui nesse lado da Argentina. Quando chega de dezoito a vinte e sete, continua ainda abaixo da média, nessa faixa aqui do Espírito Santo, Rio, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, pedacinho do Uruguai, um pedaço da Argentina e um pedaço do Paraguai. Lá para cima, acima do normal. Então, é chuva, é frio fora de época e temperaturas mais altas lá para cima. Bem bagunçado esse mês de outubro. Vamos torcer para que seja o menor possível. Nesse dia aqui, já está há três dias indicando. Temperaturas abaixo de zero nas áreas de produção aqui de maçã e frutas do topo da serra. O pessoal vai ter que fazer algum combate. Voltando agora para o Brasil, nos próximos cinco dias, nós temos o quê? Da metade oeste do Amazonas, pancada isolada de chuva, o Acre e a oeste de Roraima. Essa parte aqui da Amazônia está um pouquinho melhor de 13 a 17, que vai ser de hoje até terça-feira. O Pará, pouca chuva, mais da metade sul, muito pouca chuva no Amapá. Maranhão está indicando também um pouquinho de melhora na condição aqui no Maranhão, talvez aqui no norte, Maranhão, São Luís, a parte de Vizacupará, norte, Tocantins. Toda essa parte aqui do Maranhão pode ter alguma chuvinha. Pouco ou nada no Piauí, chuvas bem perdidas no Ceará, alguma coisinha na Serra de Pú, na região aqui de Fortaleza e no sul do estado. No Elefantinho, Rio Grande do Norte, fica mais no litoral. Grande parte dele, pouco ou nenhuma chuva. Grande parte da Paraíba também, pouco ou nenhuma chuva. Alguma coisinha entre Campina Grande, João Pessoa, aqui entre Garanhuns, Caruaru, em direção a Recife, litoral. Uma parte aqui de Alagoas, Sergipe também. Então, nessa faixa leste aqui, alguma chuva perdida. E também aqui no litoral da Bahia. Pega da Chapada, em direção a Recôncavo Baiano, alguma pancada isolada. Grande parte do norte, centro-oeste da Bahia seco. Norte de Minas também seco. Norte de Goiás também seco. Distrito Federal, Goiânia, pouquinho a chuva. Aqui, Tocantins, pancadas isoladas. No Mato Grosso, o noroeste, onde tem uma condição melhor de chuva, assim como Rondônia. Toda essa faixa central do país que pega Rondônia, Mato Grosso, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, norte de Minas, e o Mato Piba, pouca chuva é bem irregular. Está difícil aqui para o pessoal ter um plantio com segurança. Tem fazendas no Mato Grosso que estão bem, tem fazendas que estão precisando muito de chuva. Aqui, por exemplo, vai ter uma boa chuva nesse período. sul do oeste, sul do Goiás também, o noroeste, o oeste do Mato Grosso do Sul, pegando campo grande, pouca chuva, ou leste, alguma coisinha, e uma chuva melhor aqui na parte sul do Mato Grosso do Sul, que provavelmente vai ser na terça-feira. Aqui no Paraguai e na Argentina, como a gente já falou lá no início do vídeo, onde tem mais chuva. Pegando aqui o litoral de São Paulo, a área do café em São Paulo, quem sabe lá nosso amigo Coalhada pegue chuva por lá também. Então aqui, nessa parte de chuva aqui no norte, na área do café, Cerrado Mineiro também, principalmente aqui de Nova Ponte, eu acho que região do Beraba, Uberlândia, Sacramento, para cá, o sul de Minas também. Aqui volta a ter alguma chuva no café da Mata Mineira e no Espírito Santo também, no centro-sul do Espírito Santo. Já a metade de norte de Minas, pouco nenhuma chuva. Quando a gente pega aqui o total de chuva em 15 dias, melhora em todo o Amazonas, Acre, uma pequena melhora aqui em Rondônia, noroeste do Mato Grosso, oeste do Pará, Roraima, Amapá um pouquinho, mas aqui, metade leste do Pará fica ruim de chuva, pouca chuva no Tocantins, pouca chuva no norte de Goiás, pegando o Distrito Federal, não é muita chuva no Maranhão, chuvas isoladas, alguma coisinha no oeste do Piauí, mas pouco, pouca chuva no Ceará, Rio Grande do Norte, alguma chuvinha aqui entre Garanhão, entre Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba, a Caruaru, Garanhão e também Recife, boa parte do sertão de Pernambuco, da Paraíba Seco, norte da Bahia, pouco nenhuma chuva, alguma coisinha isolada em Irecê, nessa parte aqui, leste da Bahia, alguma chuva entre a Salvador e a divisa com o Espírito Santo, Vitória da Conquista, no oeste da Bahia, pouco nenhuma chuva, pouca coisa no Tocantins, um pouquinho de nada melhor na metade norte do Goiás, mas mais na parte sul, Minas melhora um pouco aqui no Triângulo Mineiro, sul de Minas, café em São Paulo, na Mata Mineira, no sul do Espírito Santo, na Serra do Rio de Janeiro, inclusive a capital, melhora um pouquinho aqui no noroeste do Mato Grosso do Sul, na parte sul mais ainda, e muita chuva aqui no sul, como a gente já falou no começo do vídeo, avançando aqui para dentro da Argentina e Paraguai. não está muito fácil o Mato Grosso, o Tocantins, o Goiás, o Mato Piba, para esse início de plantio. Muitas fazendas não estão com uma condição boa de umidade. Aqui, grande parte do Brasil, chuva abaixo do normal, principalmente essa área aqui, que já deveria estar começando a chover bem, de 13 a 22 de outubro, e acima do normal aqui no sul, um pouquinho abaixo aqui no Rio Grande do Sul, que é bem-vindo. Depois, volta a chover, de 18 a 27, continua abaixo do normal aqui, dentro do normal no Nordeste, grande parte, acima no Norte do Brasil e acima da média aqui, mais na parte sul. Na temperatura, nós temos para amanhã, é sexta-feira, calor aqui no Brasil, principalmente de todos os estados, o Piauí, de 38 a 41 graus de máxima, grande parte aqui do Rio Grande do Norte, Ceará, interior do Pernambuco, norte, oeste da Bahia, Tocantins, Pará, Amazonas, Mato Grosso, norte, Goiás, Norte de Minas, Noroeste, toda essa região aqui, de 34 a 39 graus, passando dos 40 no Piauí, talvez aqui no oeste da Bahia, leste do Mato Grosso, e aqui nesse cantinho do Mato Grosso do Sul. Nessa área menos aqui, menos preta, fica na faixa de 30 a 34 graus. E fresquinho aqui, esfria no sul do Espírito Santo, Vitória, sul de Minas, Rio de Janeiro, na capital do Rio, pode não chegar a 24, 25, São Paulo, pode não chegar a 20, 22, Curitiba, 15, 17, e a Serra Catarinense também. Mais quente no norte, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul. Calor aqui no Paraguai. Então, calorão nessa faixa norte do Brasil. Assim como também no domingo. Calorão em toda essa parte, no sábado, calorão toda nessa parte aqui, deixa eu ver, não é, hoje é dia 13, é 14, é sábado e domingo. Então, domingo também, calorão aqui no Piauí, no Maranhão, no Tocantins, no leste do Amazonas também, até Manaus deve fazer uns 35, 37, aqui passa dos 40, no noroeste do Mato Grosso do Sul, aqui pode chegar perto de 40, nessa parte do Tocantins, o Piauí de novo quente, Maranhão quente, interior do Rio Grande do Norte, Ceará, norte da Bahia, oeste da Bahia, Goiás, noroeste do Mato Grosso do Sul, e aqui no Sul fica mais fresquinho, esquenta no domingo no Rio, um pouco em São Paulo, o norte paulista faz calor, passa dos 34, 35, aqui próximo a Minas, em Triângulo, e divisa com o Mato Grosso do Sul, norte do Paraná quente, e nessa faixa aqui fica fresquinho, e esquenta no Rio Grande do Sul, não é aquele calorão, mas esquenta, e calorão aqui no Paraguai, aqui passa dos 40, e norte da Argentina também, em Salta e Formosa. É o calor voltando à região. Em termos de mínima, nesse sábado, pode ter geada aqui no topo da serra, entre 0 e 4 graus, pode ter pontual negativo, hoje deu negativo aqui, se eu não me engano, em Erval, no Rio Grande do Sul, deu três décimos negativos, Erval, e Pedras Altas, ou Pedra Areia, aqui no sul da campanha, pode geada aqui no Uruguai, geada pontual aqui na província de Buenos Aires, frio, amanhecer frio na Argentina, grande parte do sul, Floripa pode chegar 12, 14, abaixo de 10, 11 em Porto Alegre, perto, abaixo de 10 em Curitiba, frio em São Paulo, amanhã, na faixa aí de 12, 14 graus, friozinho no Rio, sul de Minas, e refresca aqui no oeste, e sul do Mato Grosso do Sul. Daqui pra lá, nem coloquei, porque é tudo quente. Fica fresquinho aqui nas áreas altas de Pernambuco, áreas altas da Chapada de Abantina, norte de Minas, e sul de Minas, mas grande parte do norte do Brasil, calor. Chama atenção o frio aqui no sul, e na Argentina. No domingo ainda faz frio aqui, ainda pode ficar entre 4 e 7 graus, até menos, friozinho no Uruguai, na Argentina, e calorão em toda essa faixa aqui do Brasil, com aquele desconforto grande. Frio no sul de Minas, Serra do Rio, São Paulo, Rio de Janeiro, 16, 18, refresca em Vitória, aqui em Curitiba também, aqui na Serra, 4, 3, 6 graus, ainda friozinho no Rio Grande do Sul, Uruguai, e calor em toda essa área aqui, acima de 23, 26 graus, calorão. Então acompanhe o nosso canal, não deixe de se inscrever, dá o like, e vamos torcer para que essa quarta onda de chuva que está se desenhando, não incomode tanto, como já vem incomodando. Tem locais aqui, que já estão com enchente, em Santa Catarina, desde quarta, quinta da semana passada. Está bem complicado. Então acompanhe o nosso canal, se inscreva, e aqui os diversos vídeos. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, até amanhã.